Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Jusílio Pena. Por quê? A vida é dura, pra que é mole? E vamos mais uma vez falar do concurso PM Bahia 2017, o concurso polêmico. Mas hoje já é acerto de contas. As coisas estão andando, as reuniões estão andando e o que estão acontecendo, né? E a convocação da T2 é questão de tempo. É questão de tempo. Isso aqui é garantia. Queria mandar um abraço pra meu amigo Ada, lá de Itabuna, pra Fabrício de Cajazeiras, pra Jairo, pra Beto. Todo mundo que tá achando que aqueles caras vão fazer acontecer, mas quem vai fazer acontecer são vocês. Vocês, desde o início, brigando, mostrando o que aconteceu, é que fez acontecer, porque o judiciário não concorda com esse número de processos que estão só aterrando eles. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2001. Quem é da turma de 2001, que foi chamado de 2005 aí, comenta aí e fala pro pessoal o que aconteceu. Em 2001, no governo de César Borges teve o concurso, a gente descobriu erros, brigamos, batalhamos, né? Pra ameaçamos muitos processos, entramos com algumas ações. Mas em 2005, antes de fazer o novo concurso, ele foi obrigado, já foi no governo de Paulo Souto, a convocar uma nova turma e chamar mais 2.400 candidatos. Lembram disso? Eram 88 mil inscritos na época. Esse concurso de agora, a 2012 também, a chamou os excedentes. Não excedentes, o número de vagas foi preenchido no concurso de 2012. Nós brigamos por causa da questão de direito anulada, anulamos ela, e por causa das seis questões de raciocínio lógico que não custavam no edital. E aí, o que é que aconteceu? Nós brigamos, brigamos, o judiciário bateu e o senhor Rui Costa convocou em 2015 uma nova lista, dobrando o número de vagas que aconteceu. Muito obrigado, senhor governador. Só que o senhor não soube explicar na época que estava fazendo aquilo para corrigir as pessoas que foram prejudicadas. E por isso que todos os outros que estavam depois continuaram brigando por essas seis questões e estão brigando. Mas foi erro de comunicação dos senhores, eles têm direito. Aquilo ali acabou computando como vagas. Chamou e se aqueles candidatos que foram prejudicados podem, com os pontos, entrar naquelas vagas, eles vão ficar na zona de classificação, eles terão direito sim. Então, já sabe que tem essa carga. Mas o senhor quer 40 mil novos policiais, isso garantiu na eleição passada. Outra coisa, nos últimos quatro anos, nós tivemos 4.977 policiais na reserva. Isso sem contar exonerados, quem foi a óbito, quem está preso, quem foi promovido, quem largou a polícia. Estamos falando somente de quem foi para a reserva. Então, e não entrou isso tudo. Não adianta falar que entrou 6 mil pessoas, que não entrou. Só entrou o pessoal de 2015 e algumas turmas de subjúdice, que juntos formam 600 pessoas. Então, não é motivo. Então, agora vamos falar um pouco de dinheiro. Porque não podemos corrigir mais 3 mil redações por falta de dinheiro. A mesma coisa está acontecendo com a polícia civil. O concurso da polícia civil de 2018, o que é que aconteceu? 48 mil e 18 inscritos. 37.676 fizeram a prova. 10.444 faltaram. Tudo bem, falei no vídeo anterior. Apenas 373 dos 1.500 que foram para a segunda etapa, para a prova discursiva, apenas 373 conseguiram alcançar a média de 70%. Menos de 1%, aproximadamente. Mas soltou 3 aqui para completar 1%. Incrível. Totalmente diferente do concurso da PM Bahia, que todos os 3.009 candidatos tiveram a redação corrigida. 3.007 tiveram acima de 60%. Somente 2 não tirou acima de 60%. Então, brincadeira isso aí, né? É uma fundação corrige de uma maneira, outra de outra. Mas o concurso está oferecendo mil vagas. 373 não são mil. Está faltando ali o quê? 627 candidatos. Né? 627 habilitados. Tem dinheiro para corrigir mais redações? Tem, porque foram 6.935.000. Já fiz essa conta aqui. Só já veio o vídeo anterior. E 20 reais. Menos 1.951.800.000 foram pagos a VUNESP, né? É, restou 4.983.220 reais. É, faltou apenas 16.780 para completar 5 milhões de lucro. A gente até os próximos candidatos aqui pode até fazer uma vaquinha. Todo mundo dá 100 reais aí para a gente completar os 5 milhões. Mas, por favor, corrija aí mais 3.000 redações. É, porque 1.500 só passou 373. 3.000 devem dar os 627 que restam. Mas precisa, porque foram oferecidas 1.000 vagas. Se o concurso ofereceu 1.000 vagas, eles têm que chamar 1.000 vagas. Ah, mas os candidatos não tiraram a média e pediram. Peraí, média de 70%? Já é nível superior e pede 70%? Para ser governador, para ser deputado federal, para ser deputado estadual, para ser senador, precisa somente escrever. Eu, Juscilio Pena, sei ler e escrever. E assinar. Prova de alfabetização. Agora chega e exige isso tudo. As pessoas que têm nível superior exigem que tirem 70% da objetiva, 70% em duas provas discursivas, o delegado ainda teve mais uma. Então, peraí, está querendo complicar. Chama o pessoal com 60. 1.997 prova que chamou candidatos até com 2,5. Então, não tem o que nos chamar. Então, tenho certeza que o senhor vai cumprir isso aí, resolver tudo. Pedimos a ajuda ao senhor excelentíssimo deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel, que está aí fazendo uma campanha maravilhosa, cheio de habilitados. Dizem, eu sou padrinho dos habilitados. Então, convoca até 2. Só não vem que o senhor vai admitiria de prorrogar concurso, que isso nunca existiu. O concurso prorroga automaticamente. Então, o senhor pode enganar os 141.878 inscritos. Eu não. Eu tenho 30 anos de concurso. Tenho muito mais de concurso que todos os senhores lá de dentro. Então, não vem me enganar, não. Não passa, não. Então, e outra. Até 2, queremos ver a convocação no diário oficial. Ah, em 2019, garantia que vamos chamar a nova turma? Não. O senhor vai estar lá em Brasília. O senhor não é candidato ao Senado? Agora, cuidado. Irmão Lázaro está aí, já saindo por um lado. O senhor Todo-Poderoso acima de Deus e do Diabo, Jacques Wagner, que é do seu partido, está aí. Também já é uma vaga garantida. O senhor vai ficar de fora, porque nós vamos fazer campanha contra. 141.878, cada um falando com mulher, parente, mãe, tio, amigos. Nós vamos chegar e botar esse aqui para ser 1.400.000, o senhor está fora do Senado. Vai ficar Senado aí. Então, lógico, vai ganhar um monte de secretarias. Mas nós queremos, se o senhor quer ser senador, basta mandar publicar a T2 em diário oficial. Outra coisa, aumentar a idade para 35 anos. O projeto já está lá. Há mais de 20 anos que eu venho batendo isso. Capitão Augusto lá em Brasília comprou. Cabo Sabino lá do Ceará está fazendo. Sergipe aprovou. Roraima aprovou. Aqui na Bahia, não me interessa o partido, não me interessa o homem. Porque você diz, ah, você é contra o PT, você... Eu não sou contra PT nenhum. Eu estou fazendo campanha para o governador Camilo Santana, do Ceará, ser reeleito. Porque ele fez 5 mil vagas. Ele concursou 5 mil vagas, com 7 milhões a menos na população de lá. Lá foram 5 mil vagas. E já formou, e já está planejando convocar um novo concurso para mais 3 mil vagas. E ainda fez mil a GPEM. Você que é do Ceará, vote Camilo Santana. É assim que funciona. A gente vota no homem, não no partido. Então, sabemos que está lá transitando. É de um deputado aqui, Tagino Machado. Não conheço ele. Mas, ele como comprou nossa ideia e está pedindo aumento da idade para 35 anos, basta vocês votarem. Porque vocês têm o líder da bancada do governo, detentor de 62% dos votos, deputado estadual, Zé Neto. Então, se ele colocar lá em pauta, vai ser aprovado de imediato. E aí, maravilha. E novo concurso que vem em Bahia 2019. Ah, isso não pode. Não pode. O governador do Mato Grosso do Sul acabou de aprovar. Agora que vai existir concurso para polícia militar, bombeiro militar e polícia civil, durante 10 anos seguidos no Mato Grosso do Sul. É mentira? Procura aí no Google. Está aprovado e assinado já, durante 10 anos seguidos. Nós não precisamos, eu quero dizer, a cada dois anos está bom. Por quê? Eu sei que tem que controlar, porque todo ano tem aquilo que a gente falou. Tem policial que vai a óbito, tem policial que é exonerado, tem 1.892 que foram para reserva ano passado. Então, é muita coisa. 4.977 foram para reserva em quatro anos. Então, vamos chamar de acordo. E não é só isso, tem policial que desiste, tem policial que se forma em direito e vai exercer sua profissão e sai da polícia militar, tem policial que faz profissão, tem policial que é promovido para cabo. Então, estamos falando de concurso para soldado. Então, nos ajuda aí, excelentíssimo senhor Ângelo Coronel, excelentíssimo senhor Zé Neto e excelentíssimo senhor Rui Costa e coloca isso aí. Ah, você está se metendo nisso agora porque você é candidato a deputado. Não, não sou candidato, sou pré-candidato. Fui até para a convenção do partido, dia 29 de julho, lá em Feira de Santana, a convenção do meu partido. E entreguei toda a documentação e breve sai aí no TRE, no Diário Oficial, e aí eu vou virar candidato. Mas se vocês cumprirem com isso aqui, colocar agora lá na T2, que vai corrigir mais 3 mil redações, e que ano que vem, quando acabar, a turma que está se formando lá, esse pessoal vai estar entrando, pronto, eu renuncio à candidatura, eu sou homem de palavra. Eu dou minha palavra, dou minha cara a tapa, então eu renuncio. Então, publica a T2. Aumento da idade de 35 anos e novo concurso da PM 2019. Isso aí é coisa simples. É um chato a menos pegando no pé de vocês. Olha, e outra coisa, completar as mil vagas da civil. E aquilo ali é um absurdo. O concurso foi oferecido a mil vagas. Então, só para as 173 foram habilitados. Não estou nem falando do concurso do professor do Estado também, que não completou vagas. Mas vamos observar aí as coisas que estão acontecendo. Os concursos estão sendo mal feitos. Muita gente incompetente dentro da Secretaria de Administração, dentro da Saeb. Aquele pessoal não entende bulhufa de concurso. Então, esse negócio de botar cargo de confiança para pessoas leigas, ignorantes, que não sabem de nada, e bate, né, que tem certeza daquilo, e na hora faz de tudo, mesmo o Ministério Público nos ajudando e tentando mostrar que os erros aconteceram, mas eles conseguem fazer de tudo para não deixar as coisas andarem, e isso tem que acabar. Então, por favor, olha, nós estamos convocando o pessoal aí que está brigando aí, caso as coisas não aconteçam, nosso zap aí, ó, mais um, 604-961-7181, é meu zap. Fala qual concurso que você fez, eu lhe coloco nos grupos. Movimento Pró-Justiça, vamos brigar, não são, vamos recuperar o nosso movimento. Já estamos pegando muita gente que foi para o lado de lá, né, para puxar saco, para tudo que foi para lá, né. Beleza, nós estamos puxando as pessoas que são de bem, que querem lutar, que querem o bem do outro, que não se preocupam somente com o seu, então está correndo atrás. 31 de julho, estamos fazendo uma reunião. 6 de agosto, um ano do concurso da Polícia Militar, que atrapalhou a vida de todo mundo. 14 de agosto, uma grande manifestação. E 22 de agosto é o último dia que damos de prazo para os governantes, né, que nós sabemos que nossos vídeos são encaminhados com os assessores. Então avisa, vamos prejudicar as eleições do senhor Zé Neto, do senhor Ângelo Coronel e do senhor Rui Costa. Por mais certeza que ele já tem que é, está ganhando a eleição para governador do Estado. Mas assim mesmo, vamos mostrar para a população tudo isso que vem acontecendo. E convocando, vocês se livram de um cara chato. Que maravilha! Um grande abraço para todo mundo que está nessa luta com a gente. Tenho a certeza que nós não vamos desistir, em maneira nenhuma. Outra certeza que eu dou para vocês, a T2 vai existir. Você que ficou dobrando o número de vagas, lógico que teve erros nas cotas, a gente vai corrigir. Em breve eu estou publicando essa T2 aí. Eu não queria estar mostrando para não desanimar algumas pessoas, mas vou estar mostrando nessa lista, vocês sabendo que vocês vão ser convocados, sim. Que o judiciário vai bater, por mais que o governo tente segurar e ameace, né? Passar por cima da garantia, que é a imovibilidade, e tirar aquele juiz de tal lugar e botar para tal lugar. Mas eles vão brigar, os desembargadores também vão brigar. Nem todos os desembargadores são colocados ali dentro pelo governo. Então não são todos que têm de obedecer, de seguir as regras, as ordens para não perder onde está. Então tenha certeza que nós vamos bater de frente e nós vamos vencer. Mas isso aqui já é uma certeza. E outra coisa, isso aqui também é motivo principal. Brigar por mais um concurso. Acaba isso na Bahia, seu governador. Confiamos no senhor. Valeu, galera. A vida é dura. Para quem é mole, insista, pesista e não desista. Caveira!